Durante o período que estivemos em São José dos Ausentes, ficamos na pousada e fazenda Potreirinhos. Neste lugar incrível, fomos recebidos por Dona Nilda, que conquista por sua simpatia e dedicação. Recebe a todos, de braços abertos e com uma comida campeira irresistível. Difícil não sair com os pesos a mais de sua pousada. A sala e os quartos são coloridos assim como a natureza ausentina. Os cetratos antigos da parede parecem vigiar a conservação original do lugar, rústico e muito aconchegante.